Eu sou o Leonardo Fevrini, eu sou coordenador de obras aqui do Terras Alves São José dos Campos. Eu trabalho na linha de frente, operações, sou engenheiro civil, eu iniciei loteamentos no ano de 2013. São obras que, para você conseguir cadenciar esse tipo de obra pelo volume de itens que tem, é um dos maiores desafios que a gente tem. A gente tem dois quilômetros de distância, três quilômetros de distância. O caminho que a gente faz na obra de manhã pode não ser o mesmo à tarde, porque a atividade ela evolui e já muda totalmente de cara. A nossa obra é muito dinâmica. A MAPLE a gente consegue, em tempo real e de uma forma muito rápida, identificar pontos de gap dentro da obra e não só de problemas, no caso. Fazer um acompanhamento geral do rito de obra, como que ele está acontecendo, se ele está seguindo o critério da programação que foi passada com o nosso pessoal, no caso, né? Nós separamos pela rua e pelas quadras. Então, nessa quadra a gente precisa fazer terraplanagem, drenagem. Isso, nós conseguimos subir esse projeto na MAPLE para verificar onde está sendo executado, se está sendo executado no setor que a gente programou no mês. Toda tomada de informação, ela é extraída da ferramenta. Ela é a origem de onde a gente está trabalhando, a setorização de obra, onde a gente vai atuar na atividade sequente. Então, a ferramenta é a ferramenta base para a utilização de todas as outras ferramentas que a gente tem na obra. Nós conseguimos dar zoom em algumas atividades. Então, por exemplo, teve alguma atividade de fechamento perimetral ali no setor 15, por exemplo. Então, nós conseguimos verificar exatamente onde foi executado ou qual local não está sendo executado. É muito importante a utilização dessa ferramenta para a reunião gerencial, porque a gente consegue mostrar onde que a gente está aturrando, o que a gente atingiu a expectativa, qual está sendo a dificuldade que a gente tem encontrando no local. E essa ferramenta, ela fica disponível para toda a equipe de obras e toda a equipe gerencial, diretores, presidente da empresa e tudo mais. Então, isso vem a calhar também com tomada de decisão mais rápida, você conseguir mostrar de forma mais usual e mais visual o que é o problema que você vem enfrentando e como você pode fazer para resolver.